Louvado seja o nome do Senhor, quantas bênçãos e vitórias nós temos para contar e celebrar um ambiente como este Obrigado Jesus por mais uma vez estar neste local de tantos amigos aqui reunidos Somente para agradecer e adorar esse Deus que é muito bom, muito maravilhoso E está mantendo sempre nós, né, as nossas vidas de pé Aleluia, mantendo a essência, mantendo a simplicidade, a humildade, que é o mais importante em nós, não é verdade? Vamos louvar a esse Deus que Ele é maravilhoso, Ele está em nosso meio Você que sabe me ajude a cantar o extraordinário do que louvou do J.A. Aleluia, glória a Deus Não é tudo jovem, né? Louvado seja o nome do Senhor Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céus Entrou na história da humanidade Foi um capítulo à parte Antes e depois Princípio e fim Pedra de esquina Ando lá Último e verdadeiro Único e primeiro Não é verdadeiro A porra do peço Pelos teus pecados Entraindo e desmarsado Crucificado Abrei Despliece sua glória Um corpo metal Pra te fazer imitar Que a glória Procede o que é Natural Seus olhos têm fogo, não conhecem o nome Em sua peça está escrito que ele é o rei do céu Rei do céu, rei do céu Adorai, adorai, adorai Digno de abril, livre de Deus é pra tu Sou eu e eu Seus olhos têm fogo, não conhecem o rei O rei do céu, rei do céu Ele é fiel Ele é fiel Ele está aqui Quando podem sentir Absoluto exaltado Ele é Senhor Ele é fiel 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 Adorado seja o nome do Senhor Maravilhosa crescendo Saber aqui Não é apenas um toque, irmão Que a presença aqui Desencâmbio nos completa Sempre nos preenche Que movimenta Eu que mantenho a chama acesa E aqui esse gênio É meu respirar É meu respirar É meu amor É meu amor Digno, digno, digno de adoração Subir essa praça entre nós Majestade e santa Excelência perfeita É da justiça e fiel Adoraio Adoraio Cordeiro de Deus Exaltario Cordeiro de Deus Digno de adiro, livre de exaltar Só Ele é Só Ele é Esclare do santo Faz até em nós A presença de Jesus Raiz de Deus Santo e tremendo Justo Fiel 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 Digno de adoração 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 Digno de adoração